Música Amigo telespectador, terminada aqui essa sessão solene, a gente tem o prazer de encontrar aqui o Bacelar, que acaba de sair dessa sessão, sempre vitorioso, a gente amanhã enfrenta uma eleição que a gente tem certeza, que esse cara aqui vai sair consagrado dos seus pares e a gente espera isso mesmo, Bacelar, que você a gente tenha acompanhado, tenha feito um belo trabalho juntamente com o governador do nosso estado e tudo que a gente quer é a felicidade da nossa população. Fala para o nosso telespectador. Olha, muita alegria estar aqui nessa recondução para mais quatro anos, agradecer ao povo fluminense pela confiança de me retornar para casa, agradecer, como o senhor falou, ao governador Cláudio Castro, pela lealdade, pela amizade comigo, por ter me convidado há um ano e meio atrás para ser secretário de estado, então foi tudo tão repentino na minha vida, eu só tenho que agradecer a Deus, ser muito grato às pessoas que me abraçaram, né? Eu costumo dizer que eu pulei muitas etapas e de uma maneira muito rápida, participei das principais comissões da casa, agradeço muito ao presidente siciliano por ter me abraçado aqui na chegada e depois ao lado do governador, de humildemente ter colocado os meus tijolinhos nessa reconstrução do estado, hoje com caixa no azul, hoje avançando muito na infraestrutura e no desenvolvimento para um estado melhor. E amanhã, como o senhor falou, vamos enfrentar esse processo eleitoral aqui para a nova mesa diretora e com muita humildade, muito trabalho, estamos tentando convencer a maioria dos parlamentares de que a gente está aqui para fazer uma presidência bem plural, para tentar melhorar o estado do Rio de Janeiro e respeitando as divergências internas. Eu acho que é muito salutar a disputa, mas amanhã, quando acabar, quem ganhar tem que entender que a gente tem que presidir para mais 69 colegas com respeito, sem revanchismo, né? E tocar a vida à frente, porque quem precisa ganhar é o povo do estado do Rio de Janeiro. Marcelo, só esclarecendo aqui que houve esse embrólio dentro do próprio partido, a mídia, do modo geral, divulgou muito isso, mas a gente acredita nesse poder, acima de tudo de vocês, de conciliar, de ajustar e, acima de tudo, dialogar para chegar a um único denominador que, inclusive, está dentro de casa a resolução. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas eu entendo perfeitamente. Eu, as pessoas, às vezes... É democrático, né? Não tenha dúvida. As pessoas, às vezes, se assustam muito com esse conflito interno, mas é natural de uma bancada muito grande... A maior, né? E você não consegue fazer com que 17 pessoas, cada um com o seu respectivo mandato, consiga se entender na sua plenitude. E como já diria a filosofia francesa, toda unanimidade é burra, né? Então, assim, é muito bom essa disputa, desde que ela seja feita no campo do respeito, né? No campo do regimento interno, que não se ultrapasse esses limites. E aí, que aquele que conseguir convencer a maioria de que tem um propósito melhor para administrar a casa, vai ser agradecedor. Marcelo, a gente agradece a você, desejando sucesso. A gente entende também que é muito importante a governabilidade dentro do nosso Estado, porque, a partir daí, essa união é que faz esse desenvolvimento, de vilopar de uma maneira muito ampla, e que você, através dessa forma com que você conduz a política, possa, com seus pares, convencê-lo a atravessar essa estrada aí de mãos dadas com todos. Não tenha dúvida disso, né? Bela explanação sua, e é esse o propósito que a gente quer. Diálogo sempre, nunca com chantagem, com ameaça e pressão. Sempre dialogando se consegue unir, se consegue o melhor em todos os propósitos. Não existe poder acima de nenhum outro. Existe harmonia entre os poderes. E, quando divergirmos, sentar, dialogar, para achar um propósito melhor. Porque, repito, acho que quem tem que estar em primeiro lugar é a defesa do cidadão desse Estado. Sucesso. Obrigado. E vai com Deus, meu irmão. Muito obrigado, deputado. Então, está aí, ó, a palavra do deputado Bacelar, que se despede agora, nesse momento aqui, para retornar amanhã já, frente a uma batalha que é da votação aqui da presidência da Casa de Leite do Estado do Rio de Janeiro.